Bom, gente, depois de muito tempo, se iniciar aqui um podcast com os convidados aí, né? Fer, pode falar? E aí, tudo bem? Com você? E com nada mais, nada menos, Subjohnson! E aí, rapaziada, tudo bom? Comentários muito precisos aí. Ô, Subjohnson, inclusive, tem como você aumentar o volume do seu microfone? Pode aumentar o celular e diminuir o som na TV? É, porque, tipo assim, senão você vai ter que mudar o seu negócio, porque o do Fer tá alto e o seu tá baixo. A não ser que eu diminui o do Fer, aí fica os dois baixos aí, certo? Não tá alto, não, tudo bem, tudo bem. Eu vou colocar o microfone aqui, então, descente, peraí. Então, tudo bem, eu vou afastar o meu aqui. Não, pode ficar normal, Fer. Não, tudo bem, tudo bem, eu vou afastar o meu aqui, se não tiver muito problema aí pro vídeo. Tudo bem, vídeo? A gente tá gravando já? Não, eu tô, é que eu sou esquizofrênico. Na verdade, eu tô gravando. Ah, tá, então, putz, é... Isso aí, galera, eu não sou esquizofrênico, segundo o que eu vou falar sobre isso. Ah, mas eu vou cortar o vídeo inteiro. Não vou cortar o vídeo inteiro. Não, você não vai deixar isso aí. Lógico que vou. O que que tá se tornando o Plik, rapaziada? O que que tá se tornando? Agora é vídeo mais, entendeu, em casa. Ah, tá, então eu posso ficar tranquilo hoje aqui. Pode. Ô, Plik, eu fiquei sabendo que... É mentira. Ah, entendi. Mas é verdade que... Não. Tudo bem, tudo bem. Pode falar, pode falar. Me contaram, me contaram. Não, pode falar, então. Me contaram que você tá fazendo um Nobel Pro muito top agora, velho. Aham, Nobel Pro, P. Tem uma skin medonha. Aham. Ah, mas skin medonha, isso te assusta? Não é que me assusta. É porque eu achei a sua cara mais também. Achei parecido com você. Sim. Daí eu dei uma olhada lá. Mas eu faço as skins. E o pessoal pode dar uma cara também, né? Aham, sim, é verdade, galera. É maneiro, maneiro. Pô, é Nobel Pro, P. Tá gostando, da série? Eu tô, comecei pelo episódio 3. Não vou mentir, comecei pelo episódio 3, tá maneiro. Ah, beleza. Mas sabe qual que é o bom daquela conta? Hum. Que não é só eu que jogo, né? Aí a conta fica 24 horas online. É, 48 por dia. E futuramente, quem sabe não passa a minha, né? Será? Nossa, a gente fez a mesma pergunta. Aí, o Subjohnson até voltou pro vídeo. Oi, Subjohnson. Meu Deus, tá horrível. O que que você veio? Você virou outra pessoa. Subjohnson, calma aí, calma aí. Comida. Essa é a voz dela, o Subjohnson? É, o Subjohnson. O que é isso, Subjohnson? Que mais linda. O que que fizeram com o Subjohnson? Não sabia que a voz do Subjohnson era assim. Eu também não. Descobri agora. O Subjohnson. Ué, voltou o Subjohnson normal? Fala aí, Subjohnson. Tá muito ruim? Tá normal? Tá normal? Nossa! Tá parecido com a sua voz na vida real, né? É, peraí. Deixa eu colocar a meia do microfone aqui. Desde quando o Subjohnson tem 43 anos, velho? Não contaram essa voz. A voz do Subjohnson na vida real é mais parecida com essa aí. Só que menos entonada. É porque eu acho que ele tá resfriado. Daí a voz dele fica de 40 anos. Entendo, entendo. É isso, é porque ele tem 38 já. Aí só aumenta 2 anos. Só aumenta 2 ali. Mas sabia que eu tô treinando minha voz? Ah é? Tem isso, é? Sim, eu tô treinando minha voz. Você não sabia não? Sabia não. E agora, tô melhor? Subjohnson, cada vez que você... Só piora! Toda vez que muda de mic fica pior, como é que é? Subjohnson, você tá usando aquele lá? Ah, agora nem responde. Agora tirou o microfone. Agora ficou bom, agora ficou bom. Quebrou o microfone, boa. E você tá com essa mania ainda de estalar os dedos do nada, né? Cara, você é a única pessoa que percebe. Galera, eu vou contar pra vocês, cara. Eu tenho um tique que é involuntário. Eu não sei quando acontece nem como. E toda vez que eu faço isso, o Plik me lembra que eu faço isso, entende? Toda vez. Ah, mas é porque eu percebo, entendeu? Eu acho estranho, né? Você chega aí. É só encalco com você, Plik. Eu não faço isso, bro. Ah, é? Sim. É que você fica flúshed. Pô, melhorou agora? Melhorou? Ah, e agora, Subjohnson. Agora é o Subjohnson que eu conheço. Então, Subjohnson, agora que você já conseguiu consertar o seu microfone. Não, eu vou consertar o meu. Ai, meu Deus. Ah, não. Foi metade do... Eu posso falar o assunto de hoje? Peraí, peraí. Vamos mudar o formato de mudar o assunto? Vamos todo mundo ligar a Facecam aí. E ligar a Facecam com os arvores. Tô ligando, peraí. Tô ligando aqui também. Mano, é ligar a Facecam, sai fora. Ô, Plik, liga a Facecam, mostra o aquisimento novo, pô. O aquisimento? Qual o aquisimento? O aquisimento no braço, pô. Não, mas eu não vou ligar a Facecam nenhuma, não, galera. Eu adquiri, deixa ligado. Quem quiser ver meu novo aquisimento, me segue no Insta. Aquisimento. Nossa, desculpa, mas a gente não fala errado, tá? É adquirimento. Mentira, eu te falei errado. Aquisição. Eu sei, eu tô zoando, cara. Pelo amor de Deus. Eu sou tão burro assim. É aquisitismo. Eu posso falar do assunto do vídeo? Vídeo. Por favor, gente, deixa eu gravar. Ó, o negócio é o seguinte. É, vai sair o novo jogo aí do dono do Anime Fighters, beleza? Quem? Mas quem não conhece e quem estiver duvidando, ah, é clickbait. Mano, pode conferir no Twitter dele lá, porque... Twitter? É, Twitter. Ah, tá, Twitter. Beleza. O Vinderdales, o que é isso? Não, aí eu... Galera, é sério, mano. Ele falou que vai lançar o jogo novo dele. E vocês acham que vai ser o Anime Fighters 2 ou vai ser um negócio tipo o Anime Training lá? Pet Simulator. Sabe qual que eu acho que vai ser, véi? Há muito tempo atrás ele lançou umas sneak peeks junto com o outro dono do Anime Fighters e um jogo de One Piece, véi. Será? E estavam muito brabas as animações. Ou! Ou! Faz sentido! Eu fico naquela, será que... Ou será que é um Anime Fighters 2? Mano, mas como que é o nome do outro lá? Anime Training Simulator. O que aparece... O bronze. O que aparece... É, o bronze. O bronze, aham. Tá. É, a peça de bronze, ele... Não, pô, o Piece é da do One. É que tem o One Piece e o bronze é o Piece, né? Piece, na verdade, é paz, né? É? Ele é o bronze da paz. Não é lugar, não? A gente quer lugar. Piece. Depende como que você tá falando, qual que é a pronúncia. Place, né? Que é paz, né? Ah, é. Place é lugar, né? É verdade, é verdade. É. Piece é paz. É isso. E Piece, e Piece é... E Pinscher. E Pinscher? Pinscher é seu cachorrinho. E Pinscher é seu cachorrinho. Nossa, que assunto bom desse vídeo. Vai ter 10 segundos de retenção. Não, mas eu agora penso aqui. Vai ser um jogo, e se for um jogo, nada a ver. Tipo o Pet Simulator, tá vendo? Mano, não. Eu não acho que ele... Ele não é bobo de arriscar no nicho, que ele não tem certeza que vai dar certo. Vocês concordam comigo? É outra coisa também, né? O outro jogo do Diretrap foi meio merda. Caraca, cara. Cara, como que você fala isso no... É verdade. Mas o... Mas deixa eu te... Mas deixa eu te falar um negócio, ó. Eu vou explicar um negócio pra vocês. Eu acho que vai ser um Anime Fighters 2, sabe por quê? Porque já tá começando a repetir anime aqui, galera. Ué, mas aí se lançasse um 2, ia ser paia. Você não viu um Bloxford 2. É, é verdade. Será que ele vai lançar então esse negócio que o Subjohns falou, do jogo de One Piece? Mano, eu vou achar o vídeo agora aqui pra vocês, meus amigos. Não, mas eu não quero ver. Não? O vídeo das animaçãozinhas, pô. É legalzinho. Legalzinho. É legalzinho. Pô, as animaçãozinhas tava muito... É porque os caras são bons de animação, né? É bom de animação. É, os caras... É, não tem como... Sim, e eles só pararam... Eu acho que eles só pararam de investir na animação porque ninguém usa, né? As animações do jogo do Breno RJ era melhor. Mas aí não deu certo, né? F. É. Mas era muito da hora. Acho que fazer animação no Roblox é fácil e fica da hora. Não fácil e fácil. Não, não é fácil. É fácil, não. Não que seja fácil, mas seja da hora, tá ligado? Fica muito da hora. Tipo, você vê o bagulho lá. É, fica louco mesmo. Fica da hora. Cada hora de ver, né? É fácil ver e pronto, mas agora fazer... Só que enjoa, né? Não sei. Mas é tipo o All-Star, né? É tipo o All-Star. Ok. As animações são muito da hora, mas se você liga, explode o computador, né? Então, a animação é bonita, mas só vai ver uma vez e depois desativar, né? Ah, é aquelas, né? Pô, tem personagem que eu nem... Se eu não fosse fazer vídeo, eu nem iria ver a ult. Tem personagem. É. É, também não. Tá correto. Tem muito disso, né, velho? Mas se fosse um jogo, tipo... Se fosse um jogo naquela pegada de... Como que pode dizer? Tipo, Box Fruit. Que você tem que usar a animação, tá ligado? Tipo, a fruta tem cada animação. Ah, isso é da hora. Ah, é? Aí é massa. Mano, eu acho... É tipo isso mesmo, o jogo. Eu acho que vai ser, sabe por quê? Porque querendo ou não, o jogo que se mantém muito alto mesmo de anime é o quê? Box Fruit. Tá ligado? Não tem, não tem. E aí, tipo assim... Sempre tá lançando, né? Jogo novo de One Piece. Não, e... Porque One Piece é muito forte, velho. Não, e deixa eu te falar um negócio. É que nem youtuber, velho. O que que ele vai? Ele vai, não necessariamente só no que ele gosta, e sim no que tá dando certo, tá ligado? Ah, aplique. Eu acho feio isso aí também. Não, eu acho verdade em partes. Não, mas você concorda comigo que, por exemplo, o dono do jogo, ele vai investir num negócio que tá em alta? Ah, óbvio, óbvio. Com certeza. Então, é, né? Porque fazer... É tipo aquele lá, anime training. É, tipo, não foi legal. Não foi tão legal. Mas, por exemplo, podia ter dado muito certo também. Não, acho que não. Ah, não. Porque zero hype, zero tudo, tá ligado? Foi um jogo que... Ninguém gostou do jogo, né? Não teve nada que a gente queria ter. É porque, na verdade, foi um anime fighter, só que... Nerfado. Na qualidade. A qualidade foi nerfada. É, sei lá, mano. Ele tentou trazer um formato diferente. Eu acho que a ideia era ser um anime fighters 2, aquele lá. Só que ele viu que não funciona, tá ligado? Porque tem anime fighters, e o anime fighters é o anime fighters, entendeu? Não tem como... Sabe o que eu acho que ele errou lá? É, exato. Eu acho que ele errou lá, porque ele não é o dono do jogo, tá ligado? Ele só é o desenvolvedor, mano. Meio que pagaram pra ele fazer o jogo, saca? Ele não é o dono? Não. Ele é dono junto, assim, tá ligado? Ah, tá. Mas ele é, tipo, praticamente... É, exato. Ele é praticamente quem desenvolveu o jogo, saca? Então, acho que pega um pouco nisso. Agora, se ele falar, tipo assim... Ele falou lá, né? Ah, meu jogo vai lançar. Ah, e no TikTok, se eu não me engano, da peça de bronze, ele soltou umas sneak peeks muito braba de um jogo que era, tipo... De... Ou animação, assim, é. Tá ligado? Tinha umas animações de... Pô, mas você viu que tá lançando? Tinha outros bonecos também, não era só um PC, não. Ah, é? É, é tipo como se fosse um... Ah, sei lá. Vamos supor que seja jogabilidade de blocos, assim, só que de vários animes, tá ligado? Ah, então eu acho que realmente se encaixa no Anime Fighters 2, então. Então eu acho que seria, tipo... Não, mas você... Pode ser que não seja simulator. Você não se controla... Você é seu boneco, em vez de você controlar esse boneco. Exato, é. Ah, é? Você vai ser o boneco? Pode ser que sim, hein? Será? Aí ia ser, tipo, aquele Dimensions lá, né? Que você jogava. Pô, mas aí ia ser da hora demais, velho. Ou eu ia hypar muito, se fosse, tipo, um Dimensions, só que feito por eles e atualizasse sempre. Porque o Anime Dimensions, eu gosto dele. Só que ele demora pra atualizar, tá ligado? Ah, uma vez por mês. Pô, mano, eu tô acostumado com... O Anime Fighters no começo pra hypar mesmo e pegar muito player, era uma vez por semana, velho. Aí, tipo, depois aumentou duas vezes. Ah, você acha que os caras não se dedicam o suficiente? Não, não é que eu tô falando que não se dedica. Às vezes... É que, tipo assim, ó, basicamente, no começo do Anime Dimensions, eu só vou pegar. Que era um crapolêmico ele, né? Mas, ó... O Lee que fala que os criadores de jogos não se empenham. Ah, que isso, pelo amor de Deus. Ó, o Anime Dimensions, no começo, ele pegava muito player. Tipo, muito. Quem jogou no começo, tá ligado o que eu tô falando? Só que demorou muito pra atualizar. Aí perdeu muito player. Inclusive, eu. Minus maiores. Tá ligado? Então, tipo assim, no começo o jogo tem que dar uma dedicada pra criar uma fanbase, velho. Tipo, alta. Pelo menos é isso que eu penso. Tipo, tem que manter uma atualização frequente. Por que essa galera vê que tá demorando, ah, mais de duas semanas pra atualizar? Tem jogos, tipo, que já estão hypados que demora isso pra atualizar, entendeu? Então, a galera vai preferir os jogos mais hypados. O próprio Blocks, né? Isso. E, mano, tá faltando jogo, tá ligado? Tá faltando jogo. Porque tem muito pouco... Faz muito tempo que eu não lanço um jogo bom. Tipo, Iron Fizer. Faz um tempo que lançou, né? É, faz um ano já, né? Um ano. Foi o último aí, bonzinho, que lançou. Tipo assim, que hypou, tá ligado? Que hypou, né? Depende, ó. Lançou o de One Piece pra galera de One Piece que gosta. Eu acho que aquele One Piece game, eu acho que foi um bom jogo também. Eu vi muita gente gostando. Ah, eu nem dei uma olhada, não. Tipo, eu digo o jogo que hypou e tá hypado até agora. Tipo, hypou e pegou 100k de player, né? Tipo isso. Cara, de jogo novo que lançou... Por exemplo, não teve nenhum jogo novo nesse ano que pegou 100k, né? De player. Ou teve. Não, não. Posso estar falando besteira. Eu, pelo menos, não sei. Não, 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 não teve. De anime, né? No caso, falando assim. Ah, teve o Sonic Speed. Só que não é anime, né? Não é anime, né? E também porque foi um jogo desenvolvido pelos donos do Sonic, né? Os caras da cega lá. Foi aquelas, né? Um jogo da hora, mas... Mas também quer farpar tudo de você, né? Só criticando. Começou a mano o jogo. Aí agora já tá cuspindo pra... Não, o jogo é bom. Mas eu joguei por um dia, tá ligado? Não teve mais que eu jogar. Ah, é porque, tipo assim, o que você tá dizendo é que não tem muito objetivo. É, é. Um jogo sem objetivo e que demora muito pra atualizar. Tipo, atualizou recentemente, mas, tá ligado? Diminuiu muito, tem gente que tinha. Porque desraipou. Tinha que ser que nem que você falou. Atualizar cada semana, tá ligado? Não, mas isso aí eu acho que é tudo questão de, tipo assim... A gente tá acostumado com isso. Então, se chega um e não faz igual, a galera, né? Quita. É, cai em cima. Não, é quita do jogo mesmo. Porque, por exemplo, eu. Eu num jogo que não atualiza, fica difícil de criar conteúdo. O que a gente criaria hoje, conteúdo lá? Não sei, tá ligado? Não posso ideia. Até gosto do jogo, mas... E ninguém acompanharia os inscritos, porque não tem. Então, mano. É da hora assistir vídeo do jogo que você joga, tá ligado? Você parou de jogar? Tipo, você não vai querer. Se bem que eu sei que tem muita gente que, por mais que eu tô no Anime Fighters, ainda acompanha os vídeos. Então, galera. Se você é um desse, já comenta aí, velho. Eu quero saber, né? Eu sei que tem muito, mano. E não joga mais, mas acompanha você? Aham. Eu sou um desse. Eu não jogo Anime Fighters e assisto o seu canal. Não, e exemplo disso é que, tipo assim, tem vídeo que pega 100k de view, mas cadê os 100k de players, tá ligado? É, é verdade. É, é verdade. Você tá entendendo? Então, tipo, tem gente que gosta mais de acompanhar e tal. É. Eu acho que eu já fiz isso também. Tipo, o Bloxfurt. Eu já acompanhei Bloxfurt sem jogar Bloxfurt. Já? Já. Você não? Bloxfurt... Já. Pior que já. Você já? Você já? Você não? Já também. Todos os caras aí, e eu nem jogo, tá ligado? Então. Mas eu queria jogar, o jogo que eu queria jogar, tá ligado? É um jogo hypado. É. E é um jogo da hora também, não é só hypado. É legal, é legal. Tem muita coisa pra fazer. Tipo, o Subjohnson já jogou e jogaria de novo, tá ligado? Esse é um exemplo. E conheço vários amigos que, tipo, já jogou, já chegou ao nível máximo, já tem os negócios e mesmo assim ainda criaria outra conta, mesmo não tendo canal. Exatamente, velho. É, o Nubial Pro que a gente tentou fazer lá é a prova disso, né? É, não, mas aí a maioria tinha canal. Não, mas a galera que a gente conversa, né? Que no caso que não tem... Ah, entendi. É, realmente. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Que eu te sarro fora. Eu tô dizendo o que você tá falando. Você vai dizer o seguinte. Então, galera, como eu tava dizendo, basicamente é isso que a gente queria dizer, né? Nesse novo jogo e a gente levanta essas hipóteses, a gente não tem nada muito confirmado. Então, é só pra falar que, possivelmente aí, tenha um novo Anime Fighters 2. É, no mês que vem já, tá, galera? Ele falou que vai lançar em junho. É. Então, mês que vem é o que, ô, Fer? Setembro. Meu Deus, eu... Olha, abre o calendário aí, Fer. Que mês que a gente tá, Fer? É, sim. Estrala. Estrala. Isso, estrala. Ah! Mas é isso, gente. Queria falar pra vocês disso. E, mano, eu acho que vai ser o Anime Fighters 2, tá? Porque, realmente, o Anime Fighters já deu uma caída e talvez eles consertem tudo. Ou, talvez não, também. É, eu quero saber muita opinião de vocês. É isso. Um beijão, tá? Vocês querem ver o resultado do defensa, galera? Calma aí, então. Vou terminar o defensa e depois eu volto o vídeo. Finalmente, galera. Terminei o defensa, cara. Uma hora de defensa, né? Conseguimos praticamente 3K de multi-open. Então, foi muito bom. E eu queria perguntar pra vocês se vocês gostaram desse formato de vídeo. Vocês curtem, né? Esses vídeos mais contraídos. Que, tipo assim, é mais uma conversa. Então, eu não sei se vocês gostam. E se vocês quiserem que eu trago mais, eu posso estar trazendo sim, beleza? Só comentar aí que eu vou estar vendo certinho. Deixar aquele seu like e tamo junto demais. Lembrando, são 3 vídeos todos os dias. Então, né? Se você não quiser perder nenhum. Só se inscrever aí, ativar o sininho. E é nóis! Beijão, forte abraço e tchau!